E aí resistência, aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo, mais um vídeo de Zat Bell, The Card Battle, aqui no GBA Tô aqui seguindo o nosso save e eu vi que tem um grande problema, o problema que eu não sei para onde eu vou Eu tentei, sempre que eu tava jogando até agora, tava desbloqueando um novo local ou alguma coisa assim Dessa vez não desbloqueou mais, o último local que tem aqui é o parque, onde eu enfrentei aquela cosplay de Milor do Z aquela vez E estão os mesmos locais de antes, eu não sei bem para onde eu vou, quem já avançou aqui me fala Se eu preciso jogar muitas vezes contra os personagens no mesmo local para avançar e liberar algum evento novo Eu não sei para onde ir, então eu vou aqui para o parque de antes, vou enfrentar os três ao mesmo tempo E só para testar meu deck novo, o deck está bem envenenado, coloquei muitas cartas ofensivas do Brago, do Zofis Então eu vou testar o deck aqui, eu não tinha jogado com ele antes e vamos ver no que é que dá Esse acho que foram os oponentes mais fortes que enfrentei até agora, Kanchomi, Tia, Wonrei Então vamos ver o deck como é que está Eu escolhi Coroa e já perdi, então eles vão começar, mas para mim tanto faz O parceiro do Kanchomi, que faz qualquer lançamento de moeda virar cara O Wonrei, que ataca sem feitiços, até onde eu sei É isso aí, já atacou sem feitiços e eu não posso fazer nada, vou só tomar a porrada aqui no meu Zet É isso aí Só aceita calado Mas tua batata está assando, Wonrei Vou deixar você caladinho Ou melhor, o Zofis vai Ai ai, vamos repetir aqui a partida Enfrentando eles novamente Se for o caso de enfrentar os mesmos mamodos de antes Eu vou enfrentar meio que sem gravar, fica meio repetitivo para vocês E fica meio repetitivo jogar a mesma partida e tal, vai demorar para caramba Eu achei que o jogo não tivesse uma campanha tão longa assim, fosse só seguir em sequência Mas se eu tiver que voltar, acho que vou ter que voltar para esses desafios, para liberar, sei lá Eu ouvi que, por exemplo, se enfrentar muitas vezes a tia Eu vou liberar a parceira dela para jogar contra Então acho que é isso que eu devo fazer Mas eu não tenho certeza Já usou um feitiço aqui Sinto muito, mas eu tenho o meu feitiço também A Shield Seu ataque eu não gostei, tome de volta 4 e 500 O Zete tem 8 O ataque do Kanchome é fraco até no card game Tomou o dano no próprio Kanchome Muito bem, vamos lá Minha vez eu vou colocar outro mamodo Que é o Tsaulon Esse é um mamodo das placas de pedra E ele consegue atacar e se defender sem feitiços Mas eu não vou fazer nada não Vou economizar minha mana Para Economizar minha mana para outras coisas Então vou deixar para lá Vou ter alguns eventos, algumas ofensivas bem mais fortes Não tem porque ir comendo pelas beiradas Eu vou acabar com ele logo de uma vez Ele jogou a tia, o terceiro mamodo dele Então uma partida de 3 contra 3 aqui Só isso Ok Muito bem Eu vou usar esse evento aqui Esse evento é bem legal Eu vou ganhar 4 MP No final da minha vez Então já vou ter bastante mana Eu acho que eu vou usar Não sei se eu vou atacar realmente esses mamodos Eu acho que eu vou Usar uns feitiços aqui Depois eu vou economizar minha mana Opa Usou a defesa da tia Então meu ataque não foi lá tão efetivo A tia tem essa coisa com os escudos Então não foi lá uma jogada tão bacana para mim Certo Então agora eu vou atacar com o Tsaulon Usar o ataque dele normal Não fez nada Então vai receber o dano e é um mamodo 7 mil de poder Poder total O design do Tsaulon parece um Super Sayajin 2 Eu não tenho como olhar e não reparar isso É isso aí O One Ray Tá caído E eu vou passar a minha vez Ganhei mais 4 MP Por causa daquele feitiço Então tô com bastante MP aqui Pra poder me defender E a Megumi Ela nega um feitiço que eu usar 3 mamodos com 3 parceiros O que é que eu vou fazer? Acho que eu vou usar logo O meu Diqueiro Que eu vou fazer ele gastar essa Megumi Então já Já evita negar algum feitiço mais problemático Ué, não usou? Ah, vai usar agora Então negou o meu feitiço Poderia atacar com o Tsaulon Mas vou atacar com o Tsaulon Por que não? Gastar mais um de mana Mais um ataque de bater 7 mil Então vai lá Super Sayajin de Bastão Vai tomar o dano na Tia É isso aí Legal E encerrei a vez E usou o feitiço E acabou com minha mana Caramba Essa estratégia de acabar com a mana É muito chata Eu vou defender Com o Tsaulon Olha pra isso Você cortar a mana No jogo de Zatbel É É muito problemático Porque depende de mana pra tudo Pronto Revidei Só tô com dois de mana Aqui Então o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou usar o ataque do Tsaulon Não fez nada Então ou vai tomar no livro Ou vai tomar em um dos mamudos Tomou acho que no livro É Duas páginas Dois de dano Vou usar um Zaker mesmo Gastar minha última mana aqui Eu tava querendo finalizar com o feitiço do Brago Mas eu acho que não vai dar não Tome um Zaker no livro também Mais uma página Tome Beleza Tá na página 18 Eu tenho um parceiro aqui do Kio Mas sei lá Vou colocar no Zete aqui Ele vira uma página Mas eu não vou conseguir usar aquele combo De usar uns 3 ou 4 feitiços A mesma vez Então eu vou só recuperar minha mana aqui Atacou novamente Esse ataque do Kanchomi Ele não causa dano No livro Ele reduz minha mana Eu acho que é isso É Reduz meu MP em 3 Então se eu não usar nada pra me defender É pior Então eu vou usar o Tsaulon Eu perco 1 E salvo uma mana 5500 E minha defesa 7000 Mesmo com esse bônus da Tia Eu consigo absorver Ter calado o One Ray Ajuda demais Beleza Certo Minha vez agora E eu não vou fazer nada Pra economizar a mana Não tem por que atacar E agora Pra encher a mana dele Tá podendo aproveitar Muito bem Página 22 Muita mana E eu não posso dizer o mesmo Agora eu vou colocar as duplas Vou colocar o meu mamô do Versus Que é o Zofis e Brago Como eu tenho o Milor do Z Que conta com o Zofis em campo Posso colocar ele E vou colocar o meu mamô do Zet e Tia Mando o meu Zet aí pro descarte E tá aí a nova dupla E vou encerrar a vez com isso Recuperou a mana dele E acabou com a minha Na moral Eu vou usar o efeito do Zet aqui Fazer o escudo Acabando com a minha mana Reduziu 3 da dele E 6 da minha O que eu posso fazer? Absolutamente nada Então eu vou só Passar a minha vez Só passar a vez aqui E eu vou tentar usar o petiço do Brago Mas contra esse deck aí Tá meio ruimzinho Não fez nada Tudo bem Não posso fazer nada também Não tenho mais nada pra recuperar Tô louco Também que eu tô vencendo Usou o feitiço dele Que vai acabar com a minha mana O que eu vou fazer? Eu vou defender com o Saulon Melhor perder uma mana do que perder 3 É isso aí Mesmo com o bônus da tia O Saulon defende mais Que safado Tá cheio de mana E eu aqui passando fome O que é que eu posso fazer? Eu vou usar a minha Megumi Eu ganho 3 de mana E jogo uma moeda Se der cara Ele ganha também Cara Que sortudo Ganhou 3 de mana E é isso aí Vou encerrar assim mesmo Vou tentar finalizar Com algum feitiço poderoso Não fez nada? Tá bom Pela página 30 já Então não tem nem graça aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou usar Ó Tô aqui com o feitiço do Brago Só que ele custa 10 de mana Eu tava tentando economizar Pra usar ele Mas não vai dar não Eu vou usar A minha Naomi E aí o próximo feitiço Que eu usar Ele não pode defender E aí eu vou usar O kill Pra virar uma página E aí E aí Nossa Errei aqui Achei que tivesse um feitiço bom Na outra página Mas não tem Tem só esse E o de defesa da tia Então eu vou usar O Tsao Pra atacar com ele mesmo E aí vai tomar dano no livro Já era de todo jeito Seja numa moda Ou no livro Ele perdeu Não tem como defender Duas páginas de dano Uma Duas GG 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 É isso aí É isso aí Derrotado Mais uma vitória Vou ganhar umas 4 moedinhas 4 moedinhas E para onde iremos E para onde iremos Os boosters Os boosters aqui Mais para o final Esses são os bons Esse aí Acho que foi o que eu comprei Aquela vez Só veio carta boa Foi esse aqui mesmo Me liberei o novo booster Mas vamos ver o que é que tem Vou comprar mais cartas aqui Um brago Antes eu não tinha Veio mais um ataque Do Delmout Acho que é o nome dele Esse O mesmo feitiço superior Do Zofis E a dupla Zofis e brago Novamente Esse brago aqui Eu não sei o que faz Depois eu dou uma pesquisada O que é que eu vou comprar mais Vou comprar um aqui Desse de antes Não, esse não veio carta boa Eu vou ver Sei lá Mais um desse mesmo Feitiço do brago Esse feitiço Esse evento é poderoso Eu lembro desse Veio mais um desse aqui No card game Só pode ter um desse Esse é no deck Acho que aqui não tem isso E aquele mesmo One Ray Não vou comprar desse booster Mais não Vou comprar De algum aqui de antes Deixa eu ver esse Sei lá Comprar um desses aqui E depois do anterior Vai, vai esse mesmo Gorem de pedra Delmout Parceiro do Ponygon E aquele mesmo evento Que acaba com a mana Do oponente Para finalizar Para finalizar esse aqui Por que não Eu nem sei de quem é esse evento Esse feitiço aqui Ah, é do Victorin Formato de V Eu só vi o 3 dele E esse é do Kido Enfim Acho que eu vou encerrar o vídeo Desse jeito Vou encerrar aqui Eu não sei o que eu faço agora Com o jogo E é isso pessoal Se gostou do vídeo Deixa um like Se inscreve Comenta Me diz o que eu faço agora Para zerar E é isso aí Até o próximo vídeo E é isso aí E é isso aí A gente tem que ver